Aos 50 anos de carreira e 70 de idade, Milton Nascimento vai estrear como ator no espetáculo Ser Minas Tão Gerais, peça que o homenageia. O cantor mineiro vai dividir a cena com os integrantes do coral Meninos de Araçuaí, entre outros artistas. O coral Meninos de Araçuaí ganhou o Brasil e expandiu a arte e a cultura do vale em vários cantos e recantos deste país. O coral é formado por cerca de 40 crianças entre 7 e 16 anos, que fazem parte do projeto Ser Criança de Araçuaí. O coro foi criado em 1998 pelo grupo teatral Ponto de Partida, parceiro do CPCD. Amanhã o coral vai dividir a cena com o cantor Milton Nascimento, grupo teatral e uma banda com cinco músicos do espetáculo Ser Minas Tão Gerais, peça que homenageia o cantor mineiro Milton Nascimento. Além de cantar, o artista irá atuar neste musical, que será apresentado no Teatro Alfa em São Paulo. O espetáculo foi criado há uma década pela Trupe Mineira Ponto de Partida e divulgará o lançamento da edição comemorativa de seu DVD. O espetáculo visita a música de Milton e a poesia de Carlos Drummond de Andrade. A trilha privilegia canções menos conhecidas do artista, ligadas pelo tema da negritude. Quando menino, ele engoliu um ovo de curió, que virou passarinho e fez morada na garganta do cantor. Todo povoado espera o retorno deste personagem. Acreditam que sua chegada iluminará a cidade, que conta a história de um homem oriundo de uma pequena cidade de Minas Gerais. O espetáculo Ser Minas Tão Gerais, idealizado pela Companhia Teatral Ponto de Partida, é uma homenagem à mineridade, à cultura popular e ao conjunto de mitos e crendices do Estado. A montagem mescla poemas de Carlos Drummond de Andrade, há canções selecionadas do repertório de Milton Nascimento e do coral Meninos de Araçói.